Fala galera, beleza? Trazendo pra vocês a Ero The Acrobat 1 Você pode escolher a versão japonesa que tá sendo lançada esse ano pra lá Ou a versão americana que já tá disponível há um bom tempo Desde a época do Super Nintendo e agora os consoles de nova geração e PC Como opções bem legais, você pode configurar o controle e mudar os filtros de tela Se você quiser deixar widescreen, quiser deixar preto e branco e também uns shaders ali maneiros Filtro também pra anti-alising de sprites E tem os cheats, cheats pra você fazer as conquistas do jogo São 20 conquistas, totalizando 1000G e elas de terminar o jogo, né? Você termina o jogo e aí você faz o 1000G Tem a opção de rewind se você não quiser jogar com cheats, mas quiser voltar aí as suas ações E save state, load state, além do gallery Gallery tem as opções bem bacanas ali pra você resgatar a nostalgia do jogo Encontre sete estrelas de plataforma Esse jogo lançado originalmente pra Super Nintendo e Mega Drive Se eu não tô enganado, essa daqui é a versão do Mega Drive Posso ter enganado? Pode, mas assim, pela palheta de cores, né? Que era um pouco mais reduzida lá O jogo é simples, ó, é coletar as estrelas de plataforma Que são essas plataformas azuis que você pisa nelas, né? Pronto E aí você passa a fase e vai indo, vai indo, vai indo adiante Você tem que resgatar os seus amiguinhos que foram presos aqui no circo, né? Pegando diversos itens, checkpoints E completando alguns mini objetivos Com o cheats ele fica mais fácil, né? Porque ele é um jogo Super Nintendo que não era tão difícil Mas tinha que ter concentração pra jogar Tem muitos locais extras, né? Muitos caminhos Que são... Como é que a gente pode falar? Secretos Eu não lembro quanto tempo de jogo ele tem Mas se é umas duas horas ou menos Mas assim, cara Como é Rata Laika Games, né? O precinho dele vai ser bem Bacana pra você reviver essa nostalgia Se você quiser, você pode jogar Home, Neymar 2, Super Nintendo Normal, no PC Você só vai ter a questão da... Do pacote, né? Das outras opções, né? Mas o jogo principal Você tem a disponibilidade até em serviços Como... Aquele... Antes de um arcade, né? Vamos lá Vai essa aí, meu filho Aê... Eu gosto muito quando eles trazem jogos antigos Pra geração atual Porque eles adicionam recursos Que são bem interessantes Oh, caramba Faltar uma só Peraí, volta aqui No começo, quando eu joguei lá no Super Nintendo Eu não entendia muito Depois eu passei a entender Como é que você passava as fases do jogo Tem conquistas de matar inimigos? Tem conquistas de matar inimigos também Acho que é a última tá ali Aê... Aê... Tem alguma coisa Uma fase extra Não tem Felizmente ele não tem fase extra Ficou meio que... Só pela... Pelo port mesmo, né? As músicas são muito gostosinhas, né? Aê... Tchau Ah, tá ali Eu tenho que, eu tenho que, tipo, botar menos força Ah, não Aliás Não tem que botar menos força, não Sai Aê Tem que botar mais pra cá Aê... Chavinha A música é bem alta Eu tive que baixar um pouquinho Porque tava estouradaça Pra cima A música é bem alta A música é bem alta Ah, eu lembrei como é que é essa fase Tchau Tchau Ah, é verdade De novo Sai Ae... 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 Ae, resgatei Fase completada Aeroday Speedster Complete a fase com 2 minutos restantes Até aí galera, pra vocês Espero que vocês tenham curtido, valeu, falou, fui